Foi desmantelado um grande campo de migrantes perto do canal Saint-Denis, em Aubert-Villiers, na periferia de Paris. Couve às autoridades francesas a retirada de perto de 800 tendas e aproximadamente 1.500 pessoas do local. A maior parte são homens jovens vindos do sudoeste africano ou do Afeganistão. Segundo o plano, os migrantes desalojados serão encaminhados em autocarros para ginásios e outras instalações nos arredores da capital francesa. Estiveram envolvidos cerca de 400 agentes de autoridade nesta operação, que pretende salvaguardar pessoas que vivem em condições precárias e em risco de contração do novo coronavírus. Já foram desmantelados mais de 60 acampamentos de migrantes na Grande Paris desde 2015. Obrigado.